Fique agora com o capítulo de hoje de Filhas de Eva, mas antes não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Filhas de Eva, depois de entrar no sótão da casa de Estela para procurar por um registro de água, Cleo acaba se deparando com várias malas cheias de dólares escondidas no local. Mesmo sem entender nada, a filha de Zezé decide ficar quieta e aproveita para pegar parte do dinheiro para livrar o seu irmão Julinho das garras dos marginais. Com a grana escondida em sua cintura, a loira volta para a sala e decide ir embora o quanto antes para que ninguém perceba o que está acontecendo. Fingindo que sua rinite atacou por ela ter entrado no sótão, Cleo chama Zezé para ir embora com ela. Já no carro, Lívia recebe uma ligação de Kleber, que no alto-falante pergunta quem além dela e de Dora estão no carro. Sem saber que Cleo e Lívia são amigas, Dora acaba não falando o nome de Cleo e ao ouvir o nome Kleber, Zezé questiona. Filha, aquele teu namorado não se chamava Kleber? Com medo de que a psicóloga descubra que ela era amante de seu marido, Cleo tenta calar Zezé, dizendo que tem uma sujeira no dente dela. Enquanto isso, conversando com Catarina, Estela conta que foi seu vizinho quem colocou Elvis para tocar. Incentivando a amiga, Catarina sugere que a ex-mulher de Ademar vá até a casa de Joaquim agradecer pela música que animou a festa. Mas a mãe de Lívia, muito resistente, avisa que não fará isso. Chegando em casa, Cleo corre até o quarto para esconder os dólares que pegou, antes que sua mãe perceba o que ela fez. Com a porta trancada, a loira coloca as notas escondidas na gaveta e cobra com umas roupas por cima. Mesmo tendo afirmado que não iria até a casa de Joaquim, Estela decidirá o encontro de seu vizinho e ao ser recebida na porta ela pergunta Não vai me convidar para entrar? Enquanto brindam com o champanhe, Estela e Joaquim aproveitam para bater um papo, dançar e dar boas risadas. Logo pela manhã, Dora sai atrasada para o colégio e aproveita para avisar Lívia que irá almoçar com Kleber. Já Kleber, notando que seu sucesso vem diminuindo, cobra de sua assessora que ele não tem mais recebido convites para dar palestras. Com um peso na consciência por ter roubado uns dólares do sótão de Estela, Cleo questiona a Zezé. Mãe, você acha que está certo uma pessoa fazer mal pensando em fazer o bem? Se uma pessoa roubou, mas para salvar a vida de alguém, você acha que essa pessoa merece perdão? Sem entender onde sua filha está querendo chegar, Zezé questiona se Cleo resolveu escrever novela. E mudando de assunto, a loira acaba percebendo que os sinais de Alzheimer de sua mãe estão cada dia mais evidentes. Surpreendendo Estela, Joaquim entrega para a avó de Dora uma caixa e avisa Você tem três chances para adivinhar. Ao abrir a caixa, Estela acaba se deparando com um gatinho e encantada, ela o batiza de Rocky. Chegando no intervalo do colégio, Dora acaba sendo pega de surpresa ao ver suas amigas preparando cartazes para protestar contra um deputado que está querendo proibir a amamentação em público. Ao questionar o porquê não foi chamada para participar do protesto, Dora é ignorada por Mari, que afirma que agora a amiga tem uma vida de modelo e talvez não poderia ter tempo para participar das causas com elas. Com a grana em mãos, Cleo decide ir até Arlindo para pagar a dívida que Julinho está devendo ao marginal. Querendo saber se o almoço deles está de pé, Livia manda uma mensagem para Fábio. Enquanto isso, Dora aguarda pelo pai para almoçar no restaurante marcado. Notando a demora, Dora decide mandar uma mensagem para Kleber e cobra onde ele está que até agora não apareceu. Enquanto isso, Kleber aguarda por Cleo na porta da casa dela. Surpresa com a presença do psicólogo, a loira questiona. O que você está fazendo aqui? Cansado de ser ignorado, Kleber avisa. Ué, eu sei onde você mora, eu resolvi te visitar porque eu estou com saudade. Ignorando o pai de Dora, Cleo avisa que está cheia de problemas com sua mãe e que não tem tempo para ele, pois precisa levá-la ao médico. Ao ser questionada se aconteceu alguma coisa, Cleo responde. Aconteceu, eu enjoei de você. Vai embora e não volta mais aqui. Tentando entender o que está acontecendo, Kleber pergunta se existe uma explicação para a atitude dela. E cansada de mentir, Cleo avisa. Eu sou amiga da tua mulher. Virando as costas, Cleo deixa Kleber em choque com o que ouviu. Ainda no restaurante e notando que seu pai realmente não vai aparecer no local, Dora manda uma mensagem para Gui e convida o garoto para almoçar com ela em um food truck. Tentando retomar o assunto sobre a virgindade de Dora, Gui questiona. Você acha mesmo que muda alguma coisa para mim se você é virgem ou não? Sem cabeça para tratar do assunto, Dora pede para que eles falem disso outra hora, pois está muito chateada por não ter sido convidada por Mari para participar da manifestação. Aconselhando a sua amiga, Gui incentiva que Dora vá à manifestação, pois a causa não é só do grupo de Mari. Enquanto isso, toda arrumada, Lívia recebe Fábio em sua casa para um almoço. Enquanto batem um papo, o jornalista aproveita da situação para tentar descobrir mais a fundo sobre toda a história por trás da vida de Adhemar. Ao ser questionada sobre o encontro entre Maria Lúcia e sua mãe, Lívia surpreende Fábio ao afirmar que a mulher de Humberto Junqueira sumiu. E que não apareceu no local combinado. Percebendo que Fábio está muito interessado no assunto sobre a vida de sua mãe, Lívia diz Eu preferia que você estivesse mais interessada em saber de mim. Louca de vontade, Lívia sobe no colo de Fábio e os dois começam a se beijar apaixonadamente. Durante o protesto, Dora encontra com suas amigas. E lutando pelos direitos das mulheres, a filha de Lívia decide ficar de topless no meio da rua. Ao verem a cena, os policiais vão para cima de Dora e levam a menina detida para a delegacia. Enquanto isso, Lívia aproveita uma tarde quente com Fábio e acaba não percebendo as ligações de Kleber em seu celular. Já na casa de seu avô, Dora é repreendida pelo advogado, que reclama que a pessoa na qual elas estavam protestando é seu cliente e amigo de anos. Achando o avô machista, Dora joga na cara dele que foi por isso que Estela saiu fora do casamento. Chegando em casa, depois de ficar sumido por ser jurado de morte, Julinho abraça Zezé, que fica muito feliz por rever o seu filho. A sós com a irmã, o rapaz questiona como foi que ela conseguiu a grana, mas mantendo o segredo, Cleo decide não revelar a verdade para ele. Ainda sentindo culpa pelo que aconteceu, a loira decide procurar por Lívia e avisa. É que no dia do aniversário da sua mãe, eu subi lá para fechar o registro, só que o que eu vi foi muito dinheiro, e quando eu desci, eu não comentei nada com ninguém, e isso ficou na minha cabeça. Conturbada com o que acabou de ouvir, Lívia começa a se dar conta de que seu pai possa realmente estar ligado com coisas ilegais. Descobrindo que Dora acabou sendo detida em um protesto, Lívia recebe a filha e o seu pai em casa. Ao ouvir do advogado que ele ficou constrangido com toda a situação por conta de seu amigo e cliente, Lívia desconfiando do pai questiona, seus amigos são um exemplo de retidão? Irritado com a pergunta, Ademar avisa que independente de seus amigos serem exemplo ou não, todo o patrimônio que a família possui são graças a eles. Já a sós com sua mãe, Dora avisa que irá participar de um outro protesto, e ao tentar impedir a filha, Lívia decide trancar a garota no quarto. Desesperada, Dora liga pra Estela, que prontamente vai até o apartamento de sua filha. Defendendo a neta, Estela tira Dora do quarto, e avisa pra Lívia que irá acompanhá-la na manifestação, pois essa é a geração que irá mudar o mundo. Caindo na real, Lívia decide apoiar e acompanhar as duas no protesto. Chegando também no local, Cleo decide apoiá-las na manifestação, e juntas as quatro fazem topless na porta do prédio de Sampaio. Revoltado, Sampaio liga pra Ademar, e avisa que sua ex-mulher, filha e neta, estão participando do protesto contra ele. Se sentindo cada vez mais livre, Estela ao chegar em casa, pega Joaquim de surpresa com um beijo na boca. Já Cleo questiona se Lívia irá contar pra Estela sobre o dinheiro, e muito preocupada, a psicóloga diz No final do capítulo, mesmo com medo de prejudicar seu pai, Lívia decide ir com Cleo na casa de Estela, pra revelar toda a verdade sobre as malas com dólares. Ao chegarem no sótão, as três são pegas de surpresa com a prateleira completamente vazia, e muito nervosa, Cleo afirma Não, eu juro que isso aqui estava cheio de dinheiro. Não, eu juro que isso aqui está. Obrigado.